A gente vai trazer os desdobramentos daquele caso que agora há pouco a gente falou, da mulher que foi presa, suspeita de dar cajus envenenados para dois irmãos de 7 e 8 anos que brincavam na rua. Dani, vai contar pra gente, inclusive, depois a reação da própria população que colocou fogo na casa dessa mulher, né Dani? É isso, Darson, a reação foi essa. Colocaram fogo na casa dessa mulher, suspeita de ter, então, envenenado essas duas crianças, de acordo com o que já está sendo investigado, informações preliminárias que estão sendo levantadas pela equipe da Polícia Civil do Piauí, onde esse caso aconteceu. Esta mulher teria supostamente ficado irritada porque as crianças estavam subindo no muro da casa dela para pegar a própria fruta, a fruta que depois ela acabou entregando para eles em uma sacola. A mulher é essa, ela já foi presa pela equipe da Polícia Civil. Uma situação estarecedora quando a gente imagina que uma pessoa tenha coragem de dar frutas envenenadas para essas crianças. O que a gente já sabe até agora é que a Polícia Civil confirmou a busca e a apreensão na residência dessa mulher. Vários objetos e várias coisas que podem ajudar nessa investigação foram apreendidas, inclusive substâncias. Então, a polícia agora está fazendo aquela parte de análise para saber se é veneno, se não é veneno, enfim, se de fato ocorreu este envenenamento. Mas é claro que isso causou uma grande revolta de todos os moradores. Essa mulher, identificada como o primeiro nome de Lucélia, ela foi presa em flagrante. E os vizinhos ali, quando receberam essa informação de que a mulher teria dado essas frutas envenenadas para as duas crianças que estão internadas, inclusive. Uma delas, a nota que chega agora para a gente, a mãe, inclusive, confirmou, a mãe dessas crianças, que um dos meninos teve que ser transferido para a Teresina para um tratamento mais intensivo por conta das complicações desse envenenamento. A gente está acompanhando esse caso, mas a imagem é essa que está na tela. Uma situação muito, muito complicada, né, Darlison? Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.